Olá, você já ouviu falar de estilística? Não? Ainda não? Então fique até o final, porque hoje no vídeo do canal Literologia, nós falaremos sobre isso. Estilística da língua é uma matéria importantíssima e imprescindível para qualquer pessoa que trabalhe com a língua e com qualquer tipo de comunicação de maneira geral. Então se você é professor de língua portuguesa, não importa o nível, seja na graduação, seja na educação básica ou mesmo na educação infantil, é imprescindível que nós tenhamos alguns estudos sobre a questão da estilística. E hoje eu mostraria aqui dois livros imprescindíveis no mercado brasileiro para quem deseja estudar estilística, gente. Então eu vou logo apresentar os livros e depois eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro livro é esse aqui, do Cláudio César Henriques. Cláudio César Henriques é professor, filólogo, doutor, PHD e tal e tal na área de filologia, de estudos de linguagem. E é esse livro aqui, gente. Certo? Então memoreze bem, olhe bem para a capa deste livro aí, do Cláudio César Henriques. Então o livro chama-se Estilística e Discurso, Estudos Produtivos sobre o texto e a sua expressividade. Então vamos logo adiantar. É muito complicado, o conceito de estilística não é tão simples quanto se imagina, mas podemos dizer grosso modo que é o estudo dos recursos expressivos da língua, aquilo que causa mais expressividade. Isso é estudado por meio da estilística, gente, né? Passou-se um... passou um tempo em que a estilística foi meio que colocada de lado, juntamente com a questão da retórica, né? Mas agora vem a nova retórica e aí voltou-se a ter esses estudos estilísticos. Tanto que em algumas gramáticas, em vez de ter aquela tria de básica, de fonologia, morfologia e sintaxe, já é possível você encontrar aí algumas gramáticas com cinco partes, com fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Então já é possível a gente encontrar isso aí. O fato é que é uma disciplina de extrema importância para quem quer trabalhar a compreensão mesmo, o exame de textos, a compreensão e interpretação de textos, pessoal, tá? Então, como nós já dissemos, esse livro aqui hoje, o que ele vai acontecer? Ele vai conceituar a estilística, obviamente, vai dizer aquilo que eu acabei de falar, que a estilística... gente, aí ele faz uma coisa interessante, né? Ele vai dizer que alguns veem a estilística como disciplina do passado, ultrapassada, que ninguém precisaria mais estudar, porque ficou lá na ideia do estudo da retórica. Outros veem como se fosse uma oposição à gramática. Eles, no entanto, ou seja, o Cláudio César aqui, o Cláudio César vai dizer exatamente não, que vê a estilística como uma disciplina que volta o seu olhar para os aspectos da gramática da língua com funções específicas não tratadas em outra disciplina. Então é o que a gente vai chamar de gramática do texto, né? A gramática em uso, a língua em uso, os recursos expressivos que a linguagem tem, gente, tá? E disponíveis para o comunicador, tá? E ele vai colocar aqui, então, que é o estudo dos recursos expressivos e impressivos. Expressivos e impressivos da língua e da adequação do seu uso. Então ele vai explicar o que é isso. Os recursos expressivos são os que veiculam os sentidos ligados à afetividade, à emoção, aos traços psicológicos e ao julgamento sobre algo. Já os recursos imprecisos, imprecisos, aliás, são os que têm a ver com afetar o outro, como convencer o outro, como persuadir o outro, como é que recursos linguísticos a gente usa, o locutor usa para chegar ao seu interlocutor, ao seu ouvinte, tá? Então, é basicamente isso. Além disso, tem um recurso, ele tem um aprofundamento teórico muito grande. Ele vai falar sobre a estilística descritiva, ou seja, a linguística, a estilística idealista, a literária, e a estilista, a estilística do discurso em si, tá? Então, o que é que você vai encontrar nesse livro aqui, gente, né? Vou falar um pouco aqui sobre o sumário. O que é que você pode encontrar? É um livro bem didático, bem prático mesmo, bem legal. E, assim, ele coloca exemplos do dia a dia, às vezes, como placas e tal. Então, é um livro que dá para qualquer iniciante compreender, gente, o que é, tá? Primeira parte, ele vai falar sobre a ciência da expressividade, em que ele coloca a gramática, discurso e texto, gêneros e tipos, a palavra estilo, estilística e conexão. Então, ele vai falar sobre a retórica e a poética, percursos da estilística, a estilística descritiva, idealista do discurso, a estilística em foco, em que ele vai falar da estilística fônica, lexical, sintática, da enunciação e das figuras de linguagem. Na parte 2, vai ter exercícios, né? Haverá exercícios, né? Modelo discursivo, modelo objetivo. E, na parte 3, coloque aqui aplicações estilístico-discursivas. Aí, ele vai dar exemplos mesmo, a reescritura, a reescritura de textos do Dalton Trevisan, discurso, estilo e mídia impressa, a neologia em Guimarães Rosa, subsídios para estudos, expressividade lúdica de José Paulo Paes, né? E apêndice do Exame Nacional de Cursos, né? De letras aqui, gente. Então, assim, é um livro que vale muito a pena, bem didático, fácil de ler, é um livro bom, imprescindível para quem quer compreender recursos da língua, gente. Essa é a edição que eu estou aqui. É a... Hum... Deixa eu me ver. Bom, é de 2018. É um livro bem recente, realmente, tá? 2018, esse livro aqui, certo? Então, está aqui o livro do Cláudio César Henriques, gente, tá? Muito bom o livro, recomendo demais. O outro livro, também, sobre estilística, é da Nilce Santana Martins. Um livro, também, para quem quer aprofundar. O livro é destinado, como ela mesmo diz, a estudantes da faculdade de letras e professores de português. Então, o professor de português tem que saber, sim, recursos estilísticos, tem que saber, sim, dessa disciplina, tem que estudar sobre essa disciplina, sim. E esse livro aqui é disponível para quem é professor de português. Mas, também, como ela diz, qualquer pessoa que se interessa por questões da linguagem tem isso. Na primeira parte, ela coloca aqui a necessidade, necessidade é uma tentativa, talvez consiga, mas é complicado mesmo, o conceito de estilística. Então, vai colocar aqui, na primeira parte, a conceituação de estilística, porque há uma variedade do conceito. E, depois, ela começa falando pela questão do estilo, mas conceituar estilo para, depois, conceituar estilística. E dar um passeio, realmente, por questões de grandes teóricos, como o próprio Jacobson. Depois, vai falar sobre estilística e retórica também, gente, aqui. A primeira parte. Na parte 2, vai falar sobre a estilística do som. Aqui é o estudo, especificamente, realmente, do texto, estilística do som. Então, a estilística fônica, o potencial expressivo dos fonemas, as vogais, as consoantes, né, gente? Ninguém escolhe aleatoriamente. Mesmo que seja inconsciente, quando você coloca lá um poema, o rato ruiu a roupa do rei de Roma, qualquer brincadeirinha dessa, ela tem um sentido, ela provoca uma expressividade. Quando o Cruz e Sousa colocam em seu poema, violões que choram, vozes volúpias, verudosas vozes, fica com aquela aliteração, ali não é aleatório. Quando a gente encontra na música, tocando em frente, a paronomase em conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, isso não é aleatório, isso causa uma expressividade, é um recurso estilístico. E aí é estudado isso na questão da estilística fônica, gente, tá? A segunda parte é a estilística lexical, que é a estilística da palavra. Então, quando você fala assim, por exemplo, abre aspas, Todo homem é mortal, mas o homem todo não é mortal, fecha aspas. Então, essa frase, ela tem uma estilística muito interessante aí, a parte disso, a escolha lexical, é importante entender isso. Então, é assim que se dá a questão do estilo, da estilística mesmo. E depois, vai colocar a estilística da frase, a expressividade, realmente, na questão da estrutura da frase, da própria sintaxe, a estilística sintaxe. Então, a do som, que é a estilística fônica, a estilística lexical, que é a estilística da palavra, e a estilística da frase, que é a estilística sintática. Ainda tem dois capítulos interessantes, o capítulo 5, que é sobre a estilística da enunciação, isso que é importantíssimo, né? Falar sobre a questão da enunciação. E aqui ele fala sobre objetividade, subjetividade do enunciado, combinação de enunciados locutores, indicação sucinta dos atos de enunciação, discurso indireto, discurso direto, discurso indireto livre, né? Então, é importante essa parte. E depois eu falo sobre alguns aspectos da estilística da enunciação, o tratamento da poesia, o vocativo e suas funções. Então, gente, é um estudo completo mesmo desse livro aqui, Daniel Santana, Introdução a Estilísticas, tá certo? Então, são dois livros fundamentais para quem quer estudar estilística da língua. É uma matéria, como eu já disse, muito importante para quem quer ensinar e compreender na prática a interpretação textual. E a produção também, obviamente. Este livro aqui é de 2012, gente, tá? Então, é um livro que eu recomendo muito. Mais uma vez, dois principais livros sobre estilística, né? Então, é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que gostaria de saber mais sobre letras, sobre essas questões. E está aqui o livro. Possivelmente, faremos, né, ao decorrer do tempo, no canal, vídeos específicos sobre cada conteúdo desses livros. Já temos alguns aí e estamos produzindo. Foi um prazer, abraço e até a próxima.